Já são 10 anos no mercado de LSB detização, atendendo pessoa física e jurídica. Olha só, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, controle de insetos rasteiros e voadores, também sanitização de ambientes contra vírus, pumbos e bactérias. Dengue também, Rita? Dengue também. Entre em contato conosco no 011 953 959166 e faça o seu controle. E, para você que quer ser nosso representante, entre em contato. Eu aguardo vocês. Facilidade no pagamento, atendendo toda São Paulo. LSB detetização.